Muito bem pessoal, começando aqui a gravação, vamos tirar isso da tela aqui, estamos aqui, eu vou fazer um outro template hoje, um template não, desculpe, eu estou aqui com o template do MetaTrader, eu vou fazer uma outra estratégia hoje, vamos lá, essa aqui, vamos ver se vai dar certo, só que aqui eu vou fazendo 4R eu acho, pronto, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, tá? Aqui eu vou colocar o meu amigo xaropinho, deixa eu ver qual é, aqui eu vou colocar aqui, vou ver se é essa ou se é essa aqui, eu vou nessa aqui, está bem tradicional, vou trazer essa aqui um pouquinho mais para cá, opa, assim não dá, pera lá, aqui mais ou menos, pronto, começando o dia aqui às 9 horas e 4 minutos, vocês podem ver aí dia 5, sexta-feira 5 de novembro de 2021, tá? E vamos ver o que a gente vai conseguir aí, tá certo? Colocar a senha, né? Pronto. E a gente vai seguir aí, por enquanto, não vou mexer em nada, na verdade poderia tentar uma venda aqui, né? mas, tá meio estranho, uma fase de conflito aí, tá? Não vou fazer nada por hora. Tá bom? Vamos aguardar um pouquinho aí. Então vamos lá, pessoal, tá aí num rangezinho aqui dentro, né? Podia até tentar pegar alguma coisinha aí, tá? Mas não é a minha ideia não, tá? Inclusive, vou tirar daqui essa marcação. Pronto. Pegar alguma coisinha aí, né? Dois pontos, tá? Alguma coisa assim, três pontos. Mas não é o que eu quero, não. Então vamos aguardar mais um pouco. Esperar sair daí. Aqui tá nos 60 minutos, vamos colocar nos 5. Tá aí. A marcação aparece nos dois, mas aqui eu vou seguir o xaropinho, tá? Essa estratégia aqui. Aqui não, aqui vou tentar fazer outra coisa. Claro que uma vai interferir na outra e eu... Infelizmente, não tenho como dividir isso aqui em outra corretora, tá? Então vou ficar aqui nessa mesmo, vamos ver o que é melhor aí, tá? Pode ser que as duas vá pro mesmo lado e aí a gente... E a gente vai acertar duplamente, né? Vamos aguardar aí, vamos ver. É um teste, tá certo? Essa estratégia aqui. Coloquei nenhum nome aí, 7 para 1, né? Deixa eu ver onde é que tá isso aí. 7 para 1, tá aqui. Lembrando do 7 a 1 da Alemanha aí no Brasil, né? Vamos ver se dá certo. Fiz uma entradinha aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, ó. Tá aí mais 1,78 lá, tá? Tinha parado um pouco aqui, mas voltei esses dias. Então, chegou a descer um pouquinho, tá? E depois agora já tá subindo de novo ali. Então hoje, só hoje, vou mostrar para vocês aqui, o que eu já fiz. Dia 5, ó. 1,78, 1,78. Fazer a conta aqui, ó. A maquininha é 1,78. Foram, dia 5, 1,2,3. Depois foi 3,34. 3,34. Isso dá 8,68, né? Que dividido pelos 200, não 266, porque isso já é lucro, 66, né? Dividido pelos 200 que eu coloquei lá. Dividido por 200 vezes 100. Isso tá dando só hoje. Só hoje, agora, em poucos minutos. 4,34%. 4,34% de lucro. Agora, hoje. Então, para quem tem pouco dinheiro, eu repito, aqui pode ser uma boa. Não estou dizendo que vai ser. Se a pessoa souber o que faz, vai ser. Então, no mês, aí tem um mês. Um mês não, né? Porque eu passei uma semana quase sem fazer nada aqui. Mas, sei lá, vai terminar dia 20, se não me engano. Ainda tem mais 15 dias aí. 66,26 dividido por 200. Até agora, até agora, eu estou ganhando 33,13% sobre o capital aplicado. Não tem o que falar, né? Tem o que falar, né? Tem o que falar que é ruim. Ganhar 33% em meio mês. Está ótimo, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso... Para o nosso B3 aqui, o nosso mini dólar, né? Eu não estou gostando da configuração, gente. Não estou gostando. Não estou gostando. Aqui seria 5 minutos, vamos ver. Aqui também não estou gostando. Está muito feio hoje, hein? Muito feio. Muita sombra para todo lado, ó. Está difícil agora cedo, né? Não estou gostando. Portanto... Está feia a coisa, viu? Está feia a coisa. Por enquanto, está apontando venda, quer ver? Olha lá. Um venzinho de venda aqui, ó. Mas, para isso, a gente precisa pegar ele aqui em cima, né? Não. Esse aqui é o mesmo daqui. O de ontem que eu coloquei foi o Henkin Ashi. Foi esse aqui, né? O que está me falando aí? Está me falando nada também, tá? Falar bem a verdade para vocês. Desde aqui, ó. Todas essas velas, aliás, menos essa aqui. Essa aqui teria assinado uma compra mais abaixo das médias. Fica mais complicado, né? Então, talvez agora, daqui para frente, entre em um ponto de venda, tá? Que eu, sinceramente, só vou fazer aqui, ó. Um xaropinho. A gente vai poder acompanhar ali, tá? Que passou aqui essa, furou essa, esse retângulo, essa consolidaçãozinha aí, esse rangezinho, tá? Pode ser que volte, mas já fechou para fora aqui. Tá? Então, eu vou apagar isso aí para não atrapalhar mais a gente. E vou ficar aguardando três minutos aí. Três minutos para colocar uma ordem, tá? Esses barulhos que vocês estão vendo, é o meu metatrader aqui, que sinaliza isso ou aquilo, tá? Então, hoje, não está ganhando o robozinho, os robôs não estão ganhando nem perdendo nada. Na verdade, eu estou vendo que estão positivos se fechar tudo agora, mas está quase empatado ali, ganhando 300 reais só. Perdão, 300 dólares. Esqueço que lá é em dólar, né? E aqui não tem nada o que fazer. Não tem nada o que fazer. Então, eu vou deixar aqui no metatrader 4. Estou copiando um sinal aí para ver o que vai dar. E hoje está perdendo 9 dólares. Já ganhou 6, então está perdendo 3, né? Se fechar agora. Testando, fazendo testes, né? Depois, se vocês quiserem aí o robô, alguma coisa, é só falar comigo, tá? Mas são testes. Vai falar, ah, é bom. Está dando certo. Está uma maravilha. Ainda não sei. Ele ganha aí uns 1.000 dólares por mês. Está ganhando mais, está ganhando mais. Uns 2.000 dólares aí em um mês, né? Se eu fizer a média. Tem dia que ele perde 100, 300, 600, né? Na maioria dos dias ele ganha 100, 600 e pouco. Em alguns dias ele ganha 1.000, 2.000. Então, precisa ter coração forte, coração valente, né? Aqui. Para quem quiser arriscar uma venda. Acho que vale. Vale sim. Mas, como eu disse, eu vou fazer aqui esse lado que eu me sinto mais seguro, tá? Aqui é um teste que eu fiz ontem aí. E foi bem, né? Foi bem. Deu 1.050, né? Mas cheguei a perder 700. Normal, né? Então, no fim do dia eu ganhei 1.700. No fim do dia não. Na parte da manhã só, né? Como vocês estão acostumados a ver aí, tá? Eu estou mantendo aqui para vocês verem. Tá? Eu acho que dá para tentar uma venda aqui. Sim. Mas, sinceramente, a estratégia que eu mais gosto é essa aqui. Tem vários, né? Depende do perfil da pessoa. Eu vou gostar mais de uma, eu vou gostar mais de outra. Tem essa aqui também que funciona muito bem, né? A gente está no ranking, acho, né? Vamos lá. Vai fechar aí já, já. Deixa eu olhar mais para cima. Então, provavelmente, isso aqui vai cair mais. Pode dar um enrosco? Pode. Pode sim. Como aqui, já não vou mais fazer as entradas, tá? Ó, voltou. Então, não vale a pena mais. Como aqui também não vai dar entrada mais, coincidentemente, né? Então, vamos aguardar mais um pouco aí, gente. Então, aqui, ó, pessoal. Fiz mais uma entrada. Aqui em cima, uma venda, tá? E caiu muito rápido. Mais um gain aí, ó lá. Já aumentou lá. Boletinha, tá? Então, já fiz mais daquela percentual lá diário. Já deu mais, tá? E vou fazer o cálculo, tá bom? Então, aí já foi. Vamos aguardar a próxima. Aqui, não tem o que fazer mesmo. Então, é trabalhando em duas frentes, entendeu? Aqui, não tem o que fazer. Olha como está confuso isso. Olha aqui, né? Vocês vão entender melhor. Não tem o que fazer. Paciência. Tá? Guardando aí. Bom, pessoal. Agora, parece que quer definir, né? Quer definir. Vale uma venda aqui? Se continuar assim, vale, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, a vela está um pouco grande para a gente fazer alguma coisa. Então, eu prefiro aguardar, tá bom? Quem quiser arriscar aqui, acho que dá, né? Quem arrisca? O problema é que não vai pegar aqui nessa ordem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só se ele voltar. Fizer uma vela como essa aqui. Aí, não. Por enquanto, perninha comprida, sem cabelinho, vai correr para baixo, né? Essa é a intenção aqui. Quer dizer, essa é a ideia, né? Não sei se vai funcionar. Vamos ver. Aguenta aí. Aguenta aí, não. Já vai abrir já, já, né? Próxima vela. Podia fazer com um contratinho aí, né? Arriscar para ver. Mas aí vai me estragar a estratégia aqui do lado, né? Também tem essa, tá? A gente marca aqui, ó. A gente marca, tá? Troca uma venda aqui, por exemplo. E fica aguardando aí para ver se pega. 5, 611, tá? Seria aqui, né? 5, 611, ó. Deixar até o mouse paradinho ali. Vamos ver, pegava. Pegava lá, pegava, tá? Pegava a venda. Tá? Deu para perceber aí que pegava. E agora... Vê o que dá. Marcar aqui até. 5, 611. Aguardar aí, tá? Agora, já deu um cabelinho em cima aqui, ó. É uma vela de indefinição. Então... O que que a gente faz? Sai aí? Não. Eu esperava que... Uma primeira vela branca, né? Ou aqui a média. Colocou um stop aqui. Ou acima dessa, né? Mas tá difícil. Porque pode ter vela de indefinição e continuar caindo, né? A gente já viu aqui, por exemplo. Aqui, ó. Vela de indefinição. Logo subiu, né? Você vê que tava caindo antes. Mostrar uma região. Aqui, ó. Por exemplo. Veio queda. Vela de indefinição. Continuou caindo. Vela de indefinição. Continuou caindo. Até que veio uma vela branca. Não sei se é isso que vai acontecer. É um estudo, por enquanto. Tá? Vamos aguardar aí. Talvez colocando no 5R, por exemplo. A gente tem uma noção melhor. O 5R já tá diferente, né? Hoje, no 5R. Olha só o que que já deu aqui. Pera aí. Vamos colocar tudo dentro do enquadramento aqui, né? Hoje. Abriu aqui. Tava nas médias. Saiu das médias. Tal. Aqui era a venda. A venda. Deu stop. Perdi um ponto, mais ou menos, né? Outra venda. Saí por aqui. Tava ganhando 2 pontos. 2,5. Outra venda. Stop. Tava com um ponto só. Outra venda. Outro stop. 2 pontos. Não vou comprar a base da média. Em cima da média deu compra. Mais ou menos 3,50. Mais uma compra. Que saiu no negativo. E aqui foi bom, né? Quando virou pra cá, foi embora, né? 17 pontos. Já hoje, né? Hoje, tá? Mas a gente tá ali nos... Comprado, olha. Comprado, só que nos 5 minutos, tá? Então, a gente tá querendo mudar de direção, né? Quer dizer, uma vela de indefinição, na verdade, né? Então, quem não quer arriscar nada, zera aí, né? Vamos lá. Seguindo aí. Aguardando. Aqui não tem o que fazer. Por enquanto, não tem o que fazer, tá? Sinto muito. É esperar. Essa estratégia aqui, tem dias que é assim. Tem dia que não dá nem... Até as 11 horas não dá nenhuma entrada. Aí, fecha o computador e vai embora, tá? E aqui tá querendo dar um stop, né? Eu já pensaria em zerar aí pra não correr um risco grande aí, né? Prezendo 4 pontos aí, cai fora. E aguarda a próxima entrada. Não, não é aqui, gente. Sempre abre errado. Tava falando pra vocês do robozinho, né? O robozinho hoje, lá, já ganhou uma grana boa. Vou mostrar aqui pra vocês. Já ganhou 1113 hoje, tá? Falo que tem dia que ele ganha mil, ganha dois mil. Não é brincadeira, não. 1113. Agora, como é que eu tiro isso daqui? Aí, beleza. O que é que acontece? Caramba, não consigo mudar de tela isso aqui. Por que que eu fui mexer, né? Bom, com paciência. Fica assim agora. Então, tá bom, né? É isso. Tá negociando mais lá, tá? Ainda tá em negociação. Então, ainda falta um pouco aí. Dá pra acabar o dia e tal, né? Mas tá no lucro. Isso que é importante. E o outro, que eu tô copiando o sinal de uma pessoa. Hoje. Aqui tá hoje e ontem, né? Deixa eu colocar aqui só hoje. É, hoje ele tá ganhando 6 e 4. Não, minto. Hoje ele tá perdendo 2 e 31. Tá, mas no frigirinho dos ovos ele parece que ganha. Então, vamos testar. Aqui. Tá voltando. Entrar no lucro. Vamos seguindo aí. Então, pessoal. Voltando aqui agora. Dei uma levantadinha. Tomar uma água. Olha lá. A entrada foi boa, né? Foi muito boa. Estaria ganhando aí agora 17 pontos. Chegou a dar 23, 24 pontos aí no dólar. O que é bastante, né? Então, funciona a estratégia? Funciona, tá? Precisa testar um pouquinho mais? Precisa. E aqui do outro lado eu já perdi uma entrada. Mas vamos colocar aqui de novo. Colocar aqui nessa agora, né? E vamos ver o que dá, né? Se bem que essa vela tá um pouco grande. Deixa eu ver. Opa, peraí. Peraí. Tem que medir aqui. Dá sim, dá sim, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Não é aqui, não. É aqui. Pronto. E vamos aguardar, tá? Então, essa entrada que eu tô fazendo não é aqui na esquerda. É aqui à direita, tá? Eu já perdi a melhor entrada, tá? Que seria aqui, pra falar a verdade. Tá? Vou até deixar aqui. Teria pego pra baixo aqui, né? Deixa eu ver. Não dá pra ver. É, acertava pra baixo aqui, tá? Agora eu vou tentar de novo. Nesta vela agora, tá? Pronto. Vamos deixar certo aí. Mas a melhor entrada teria dado gain já. Eu não tava aqui, pra variar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro lado. Nada a fazer por enquanto. Vamos lá pra cá, tá? Lá, pegou pra cima. Vamos recalibrar aqui embaixo, como eu sempre faço. Tá? Eu acho que vem pra baixo isso aí, tá? Se eu não quiser medir a vela, posso fazer diferente, tá? Mas vai dar tempo de medir aqui. 5, 5, 9, 7, 50. 9, 50? Não, 9, 50. Deixa eu pegar aqui minha tabelinha nova. Tá, vamos calcular. 5, 5, 8, 7, 50. 5, 5, 8, 7, 50. 5, igual 5, 5, 8, 0, 50. 5, 5, 8, 0 e 50. Tá aí tudo calculado. Eu ia guardar agora pra ver se vai dar gain ou não, tá? Enquanto isso, vou pausar um pouquinho aqui e volto já pra mostrar. Então, vamos lá, que tá querendo subir. Quero mostrar aí a saída da operação, se é que vai pegar lá, né? Espero que sim. Olha lá, atenção. Mais um pulinho. 2. Primeiro gain do dia. Muito assertivo esse setup, hein? Claro que aqui dá pra ganhar mais, mas o risco é maior também, né? É o que eu digo. Vários setups, vários perfis de operadores aí, né? Eu me dou muito bem nesse aqui. Me dou bem nesse aqui também. Eu tô testando ainda, tá? A venda foi aqui nesta vela, quando abriu essa aqui, né? Que pegou a venda ali. Então, tá indo bem aí. E aqui a gente vai aguardar mais um minuto e cinquenta pra fazer uma nova operação. Então, vamos lá. Faltam aí cinquenta e cinco segundos. A bolsa tá abrindo, aí os papéis estão abrindo pra cima. Pelo menos os que eu tenho aqui na minha listagem, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje aí, né? Porque caiu bem já, também. Tá bem depreciado, na minha opinião. É um momento de procurar aí um golfozinho, alguma coisa pra comprar, né? Sabendo que a política interfere muito nisso tudo. Não são as empresas que estão perdendo, ganhando. Ah, é porque o balanço de uma saiu assim, saiu assim. Não, saiu tudo como esperado, um pouquinho assim, um pouquinho abaixo. Nada que assuste, tá? Mas... Então, como é que é, né? Os insiders aí ficam apostando... Pronto, ordens colocadas novamente. Torcendo pra dar tudo certo aí. Se não me engano, a velha era de sete, né? É. Velhinha de sete. Já vou deixar minhas marcações aí. Aqui é uma. Já pegou pra cima. Então, agora tá fácil calcular aqui, né? Só fazer isso aqui. E arrastar o stop até aqui. Peraí, tá errado. Aqui. Não. Aqui. Pronto. Agora tá certo. Vou só recalcular aqui pra ver se eu não errei. Tá? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tudo calculadinho, tudo certo, esperando aí. Aqui, ponto para se pensar em realização. Parcial lá, mais um gain, tá? Não deu nem tempo de piscar aí, cancelar outra ordem para não esquecer, tirar essas marcações que eu já tinha deixado preparado, caso revertesse, revertesse e tal. E estamos aqui, perdi uma entrada, né? Seria uns 750 aqui, perdi a entrada, paciência, vamos levando aí, tá? Vamos lá, não sei se estava gravando antes aí, mas de qualquer forma, quem entrou aqui, tá? Já tem que ter saído aqui parcialmente, pelo menos, o stop no break-even acabou. Espera outra vela preta, tá? Vela deste formato aqui, tá bom? Não é assim como essa daqui, não, tá? Tanto é que eu só entrei nesta aqui, quando pegou a entrada aqui na próxima vela, tá? Então, deu outra entrada aqui, ó, por aqui, ó, tá? E aqui também, né? Mas, tem que pegar a primeira, né? Primeira, quando muda, né? Agora, aqui, já estamos nas brancas. Ah, mas eu estou acompanhando o meu stop aqui na média, um pouquinho acima, ok, deixa aí, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá? Aqui não tem o que fazer por enquanto, não vou fazer nada. Então, eu perdi essa entrada aqui, ó, aqui era um gain também, tá? Então, seria um 750, não estava aqui, né? Então, vamos aguardar. Ah, não tem o que fazer aqui? Não, não tem. Não tem o que fazer aqui? Não, agora não. Ou sai da posição, tá certo? E vai ganhar aí, aproximadamente, agora, nove pontos, seriam 900 reais, né? Ou 90 reais, né? E acabou, tá? Fica no ganho aí. E aguenta a mão. Senta em cima dela, se amarra aí na cadeira, para não fazer nada. Ok? Aguardando aí. Aqui que eu quero mostrar para vocês, cadê? Já ganhei 5,23% hoje. 5,23%. Ah, mas ganhou pouquinho. É pouquinho, mas é em cima do capital que você põe lá. Ah, não adianta você querer ficar milionário pondo 100, 200 reais, né? Então, imagina que você pôs mais, você pôs 10 mil, 20 mil, 50 mil ali. Você ganhou 5,23% em cima do capital aplicado. Acabou. No dia, 5%, mais de 5%. Isso é muita coisa. Não é pouco, tá? Mas é sobre o capital. Se você puser seu dinheiro na renda fixa hoje e ganhar 5% todo dia, você vai ficar milionário. Claro, para isso, você precisa começar com algum dinheiro. Não adianta você colocar 50 reais, não vai resolver sua vida. Mas você vai ganhar 5% em cima. Isso que é importante, tá? Então, tem muita gente que acha que vai começar na bolsa e vai ganhar, vai ficar milionário em um mês, colocando mil reais lá. E não vai. Então, atenção a isso, tá? Pessoal, fiz mais uma venda aqui. Está arriscando bastante, porque... Não é isso que eu quero aqui. Vou fechar primeiro, tirar as outras linhas. O momento já não está mais tão favorável, tá? Mas é um risco calculado aí. Dá para correr atrás, se for o caso. Se for o caso, eu caio fora aí em algum momento, tá? Por enquanto, está indo tudo certo. E aqui do outro lado, continua bom para a gente, né? Para quem entrou aqui, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, olha. Está num ganho já bem razoável, né? Agora, 19, 20 pontos de dólar aí já, né? São 2 mil reais com 10 contratos, tá? Só que eu vou acompanhar um pouquinho aqui, porque eu acho que tem possibilidade disso aqui querer vir aqui em cima, né? Aqui na média, não sei. Então, eu torcei para dar certo aí. Que perca um pouco de força agora, nos próximos 30 segundos. Opa, deu gain. Beleza! Então, já deu gain. Mais 1,78 ali. Já subiu aquele percentual lá que eu estava ganhando de 5%, né? Vou calcular aqui com vocês, velho. Vamos lá. Pegar aqui a primeira entrada. Hoje foi aqui, ó. Essa que está a mãozinha aqui, ó. 1,78, né? 1,78. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, né? E mais 3,34. 3,34. Isso dá um total de 12,24 reais. Que dividido pelos 200, tá? Vezes 100. Vai me dar 6,12%. Mais de 6% hoje, tá? Já descontado aqui, nessa percentual aqui, ó. Já descontado aí as perdas, né? De pagamento de emolumentos, de corretagens, etc, tá? Lembrando que a minha conta está em reais. Mas você pode ter conta em dólar também, se você preferir, tá? É isso aí. Conta real aqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês aqui. O quê? Que dá para fazer com pouco capital. 200inho. Com 100zinho. Dá para fazer, tá? É isso aí. E aqui, a gente continua ganhando, ó. Tá? Continua lá. Caindo mais aí, ó. 21, 22. Chegou a dar 25 pontos em dólar. É muito. Já era para encerrar o dia aí, tá? 25 pontos. Está indo para baixo. Quem saiu por aqui, o que faz? Entra de novo agora, né? Mas quem não saiu, quem foi corajoso e ficou acompanhando as médias, seguindo aqui, ok. Está no jogo ainda. Vai colocando, vai colocando o seu stop para baixo, né? Vai colocando o stop agora nesse topinho aqui, né? Por exemplo, né? Ou aqui na média. Sempre um pouquinho acima, né? E vamos ver o que vai dar aí, tá? É isso aí. Pausando aqui de novo. Bom, vamos lá. Nós vamos aqui de novo, tá? Se tudo permanecer assim, vou fazer uma nova entrada aqui. Faltam 25 segundos aí. A gente espera um pouquinho. Já posso até pensar em colocar aqui em cima. Acho que ele em 25 segundos não vai voltar. Já está colocado. E agora eu vou me preparar para colocar a ordem de baixo, tá? Eu estou vendo o tamanho da vela aí. Não deve passar de 10. Opa, 10,50. Já ficou meio complicado, tá? Eu vou arriscar, ok? Está colocada a ordem. 10,50. E vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Eu gosto de ver ela até 10 aí. Até 12 vai, tá? Na verdade. Eu vou colocar aqui, 30. Como eu sempre falo, se não der tempo, achar que está voltando, já puxa isso aqui um pouco para cima, né? E vamos ver lá. 10,50. Quanto é? Eu tenho minha tabelinha aqui. Vamos ver aqui, ó. A máxima da vela. Quanto foi? Está quase certo lá, ó. Aqui. Tudo certinho. Aguardar aí agora, né? O ideal é quando pega direto, né? Para a gente não sofrer emocionalmente aqui, né? Mas é assim. A estratégia é essa. Não sei para que dê certo ou para cima ou para baixo, né? Já vou colocar aqui, ó. Próximo é aqui, né? Tem que aguardar, tá? Então, aqui está indo bem. Aqui não pode voltar a subir agora, né? Senão a gente vai sair dessa posição. Bom, a gente aqui já não tem posição. Eu pensei que a gente tivesse vendido. Aí não está. Aqui eu estou só simulando mesmo. Então é isso. Vamos aguardar aí. Então, pessoal, não precisamos nem aguardar muito. Já vou cancelar outra ordem. Já pegou mais uma entrada aqui. Já vamos tirar essa marcação daqui também. E foi mais um gain aí. R$750,00. R$750,00. Agora, 10 horas e 32 minutos. Seriam R$1.000,00 aí se eu não tivesse levantado daqui nesse momento. Onde foi mesmo? Eu não lembro. Acho que foi aqui. Que dava um gain. Depois deu dois gains aqui e esse aqui. Tá? E aqui a gente continua no gain aí, fazendo agora 30 pontos no dólar aí. Tá? Que está muito bom também. Então o risco aqui é maior. Tomou um stop maior, tá? Vocês viram ontem aí. Comecei perdendo R$750,00. Fui ganhar R$1.050,00. Mas o ganho aqui por entrada também é muito maior, né? Quando se acerta. E às vezes dá R$4.000,00, R$5.000,00 aí numa tacada só. Estou falando com 10 contratos, tá? Então vocês dividem por 10 aí o valor. Quem quiser entrar com um contrato, né? A forma de se ganhar aqui é... Entrar com uma mão maior e não ficar posicionado no único tempo, tá? Eu acho mais fácil que entrar com um contratinho só e ficar sofrendo. Então, por exemplo, hoje já pararia aqui. Já estaria fora. Acabou, né? Ganhando aqui. Numa tacada só. Chegou a dar R$3.300,00. Vamos falar em R$3.000,00. Acabou. Vai embora. Quem ganhar só R$3.000,00 e ficar fazendo várias entradas durante o dia, né? É aquilo que eu sempre repito aqui. Ganância aqui não leva... Aliás, leva. Leva prejuízos, né? Eu falo não leva nada. Leva. Leva prejuízo a ganância. E... Você vai ganhar sempre um percentual daquilo que você estiver arriscando aqui. Não adianta querer ganhar R$1.000,00 com um contrato. Pode ganhar? Pode. Mas a chance de perder é muito maior, tá? Mas é isso, pessoal. Então, vamos lá. Mais 48 segundos aí pra gente fazer uma entradinha de novo aqui. Já vou colocar uma ordem aqui em cima de novo. Vai dar certo. Não tenho a menor ideia. A vela já cresceu pra R$12,00, tá? Cresceu pra R$12,00. Eu não vou fazer. Não preciso arriscar. Dá certo? Dá. Uma vela maior. Mas pra que eu vou arriscar? Eu já tô ganhando o suficiente pra mim aí. Né? Pra R$10,00 contratinhos, tá? Então... Ou R$75,00 pra um contrato. Não adianta forçar a barra, tá? Poderia forçar? Deixa eu ver. Poderia. Mas já fica muito longe se me der um stop. Entendeu? Ah, mas você não trabalha com stop. Trabalho, sim. É a última reversão. Tá? Se eu não quiser entrar revertendo, eu vou ter que colocar só stop e tomo prejuízo. De R$5,00, R$6,00, R$7,000, depende. Tá? Mas vocês estão acompanhando aí. Veja que eu tô ganhando todos os dias. Todos os dias, tá? Claro, é sofrido. O emocional sofre. Né? Eu não tô fazendo isso. Na verdade, eu trabalho aqui, tá? Nas opções, tá certo? Aqui é outra coisa. Então, meu dinheiro tá em opções. Eu mexo uma ou duas vezes por mês só naquilo. Né? Mas aqui eu já fiz muito isso. Muito. Né? Só que depois que você ganha um montante grande, você tem aí um milhão ou mais do que isso, você não precisa mais ficar fazendo isso aqui, né, gente? Tá? Não precisa. Então, no começo, é sofrido. Como tudo na vida. Você tá começando numa profissão, é sofrido. Você ganha pouco, trabalha muito, né? Um médico, por exemplo, no começo de carreira, trabalha muitas vezes 12 horas por dia, tem que trabalhar em hospitais, tem que fazer plantões, né? É sofrido. Depois que ele já tá estabilizado, que ele já tem seu consultório próprio, ou é um cirurgião muito conceituado e tal, aí o trabalho dele diminuiu, ganho cresce exponencialmente. Como tudo na vida, qualquer profissão. Tá bom? É isso aí. Já volto aí. Bom, pessoal, vamos lá de novo. Eu vou fazer a entrada nessa vela aqui, que pra mim foi melhor que na anterior, tá? Olha lá. Já vou deixar... Opa, não é aí não. Não pega não, não pega não. Aqui, tá? Tudo certinho. Agora a gente vai, tá? Provavelmente tá indo pra baixo. Aqui foi uma ótima entrada, né? Uma excelente entrada. Já 37 pontos no dólar. Quase 38 aí. Podendo chegar a mais, né? Qual é a solução pra quem tem... Opa, pera aí, gente. Pera um pouquinho aí. Vamos lá. Editar a ordem. Tá? Às vezes não dá nem tempo de editar, tá? Mas tem que editar. Já puxa um pouquinho pra cima aqui. E agora eu vou calcular aqui quanto é. Aqui, ó. Tá aí. Então... É... Dá pra fazer o seguinte, né? Ficou preta, vende. A barra da média. Ficou branca, sai. Não entra. Tá a barra da média. Ficou preta, vende de novo. A barra da média, né? E assim vai. Tá? Só que vai ter momentos aqui, ó. Ficou branca, acima da média, compra. Ficou preta, sai. Já deu gain lá. Já deu gain. Vamos cancelar. 1.050. Pra mim, tá bom. Eu não vou arriscar mais. Dá pra ganhar o dobro? Dá. Mas eu não vou arriscar. Quanto mais tempo... Eu sei que quanto mais tempo eu ficar aqui exposto ao mercado, pra mim pior é. Tá? Então vocês têm que ter um limite de ganho diário. Chegou naquilo que vocês querem, que seja razoável, tá bom? Pra quem tá começando, 500 reais, né? Com 10 contratos. 50 reais com 1 contrato. Cai fora. Não fica esperando. Tá? Continuando aqui. Então, hoje, olha. Tá, base da média. Ou quiser desconsiderar a média também. Deu uma vela boa aqui, né? Então comprava. Comprou. Saiu por aqui. 35 pontos. Ok. Vendi. Saí aqui. 36 pontos. Comprei. Saí aqui. 30 pontos. Veio pra cá. 55 pontos. 55 pontos. Comprou. Saiu ali. 55, 72. 62, 72, né? 72. Veio pra cá. Vai. 72. 80, né? 80. Comprou lá. 80. 90, 100, 110 pontos. Olha que beleza. Tá? Já dá. Eu vou parar. Já para, né? Entrou em confusão aqui. Mas também não perdeu. Tá? Também pode ser. Mas aqui. A entrada correta foi essa aqui. Neste ponto aqui que vocês estão vendo. Se eu puxar lá até onde foi, ó. Já deu 50 pontos. Tá? Pra quem tá aí ainda, 42 pontos. 40 pontos que seja. Tá? São, com 10 contratos, 4 mil reais. Com um contrato, 400 reais. É muita coisa. Tem que parar uma hora. Ah, mas posso ganhar mais. É, pode. Só que pode reverter tudo sem acabar perdendo, sem não colocar um stop. Tá? Pelo menos no break even, né? Então, vale a pena? Vale. Vale a pena. Mas eu repito. Pra quem tem pouco dinheiro, melhor é isso aqui. Vai devagarinho. Vai ganhando o seu. Tá? Tem outra entrada aqui, ó. Mas não vou fazer, né? Porque eu não tô acompanhando direito. Eu perco muitas entradas. Se eu fizesse todas as entradas que aparecem aqui, eu já teria dobrado com a capital de 200 reais, tá? Já teria dobrado. Então, claro, precisa saber por que vai entrar, quando vai entrar, por que o momento do gráfico, o reloginho, tudo certo. Aqui seria uma venda, tá? E aqui seria uma compra. Tá? Vamos ver aqui. Só pra gente acompanhar. Teria vendido aonde? Aqui, ó. Teria vendido aqui, tá? Estaria dando certo. Né? Vai dar certo? Ainda não sei. Não sei se é o momento do dia. Tá? Não sei. Tá? Aqui seria uma compra. Estaria dando certo a compra. Né? Mas aqui tá mais difícil acertar. Eu acho que pode vir mais pra baixo. Se estivesse aqui nessa posição, pra mim, seria mais confortável. Tá? Mas foi. Era compra. Estaria dando certo. Mas essa compra estaria aonde? Vamos marcar ali. Essa compra estaria aqui. Tá? Mais ou menos aí, né? Não sei. Só que ainda faltam. Né? Então é agora. Agora. Cinco segundos pra dar certo. Tá? Acabou. Pumba. Dava certo. Acabou. Vamos ver o outro lá se deu certo a venda. Não sei, né? Deu certo. Por um trisquinho, mas deu. Tá? Olha lá. Fechou pra baixo ali, ó. Tá? Pra baixo da linha. Agora já tá complicando. Tá? Então, se não tivesse pego aqui, eu entraria de novo aí, tá? Mas é isso, tá? Tem uma hora que tem que parar. Olha. Deu com louvor aqui. Foi lá pra baixo. Olha. Essa vela aqui eu já não entro, tá? Eu fico esperando. Vale a pena entrar mais? Pra mim não vale. Tá? Então, eu vou depois amanhã. A gente vai ver aqui quanto teria dado. Se eu lembrar, né? Se eu lembrar, né? Olha lá. 53, 54, 55, 56. Chegou a bater em 56 pontos. Põe o stop aqui em cima, pelo menos, nos 36. Fica aí, né? Ou aqui, né? Nos 24. Tá? Foi muito. Foi muito, tá? Sensacional isso aqui, tá? Eu sempre trabalhei com Renkinhashi no Renko, né? Mas aqui tá melhor, tá? Cinco minutos aí. Eu tô gostando bastante. É uma experiência, lembrando vocês. Não tô pondo dinheiro aqui, nem nada. É só uma experiência pra mostrar pra vocês. Aí, mais um setup, tá? Eu acho que vale a pena. Aí, vai do perfil de cada um. Ah, eu quero fazer menos entradas. Quero entrar e dar um tiro mais longo. É aqui. Ah, eu quero um tirinho mais curto. Quero mais garantia e tal. É aqui. Tá? É isso. Então, eu acho... Dependendo do que acontecer aqui, eu faço mais uma entradinha. Senão, eu vou parar, tá? Então, vamos aguardar mais uns minutinhos aí. Vou pausar aqui. Agora, se estivesse fazendo aquele negócio. Ficou branco. Sai, né? Pretejou de novo. Vende. Pô, aí o cara fica rico, né? Chegou a dar 73 pontos no dólar, pô. Tá dando 67 agora. É muita coisa, né? Mas teria que sair aqui, né? Também, ó. Teria que sair aqui com 28. Entrar de novo aqui. Mais ou menos aqui, né? Pegar o meio do caminho aí. É. 28 com 40. 68 pontos. Vai, 65 pontos. É muito. É muito dinheiro. E aqui... Agora dá um pouquinho mais. Mais um minutinho. Aí eu já volto. Bom, vamos lá. Vou arriscar. Não preciso mais arriscar, tá? Vela já não é tão pequena. Mas eu vou arriscar. Não preciso mais arriscar, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer mais uma entradinha aí. Aí vocês vão ver que a ganância pode não dar certo, né? Já tô ganhando 1.050. Pô, pra que que eu vou arriscar mais, né? Tá aí colocado, tá? E agora vamos aguardar a próxima, né? Aqui também, ó. Foi lá. Pegou bem no meio da vela. Dava pra ter vendido aqui, né? O padrão é esse. Sempre na metade. Repara. Sempre na metade do corpo da vela anterior. Do Henkin Ashi, né? Perceberam isso? Que é sempre na metade, ó. Claro que quando a vela muda, ela passa. É por isso que formou o cabelinho aqui em cima, né? Continuou pretinho, mas tudo bem. Essa venda, coloquei um pouco abaixo até. Pegou bem no meio ali da vela. Tá vendo ali? No corpo, né? Eu coloquei um pouquinho abaixo pra garantir que pegasse, tá? Porque às vezes o Henkin Ashi é meio esquisito. Você acha que não vai pegar, ele pega. Esqueci o tamanho da vela. Tô aqui falando. Ah, já tá calculado ali. E vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha do outro lado aqui. Duas frentes de trabalho. Olha, poderia arriscar essa compra aqui, tá? Poderia arriscar essa compra. Tá num ponto bom pra se fazer. Mas o reloginho tem que agora dar 30 segundos agora. Então, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá. Não dá. Vamos ver aqui, que aqui é que tá valendo também, né? Não. Passou do ponto, hein? Seria agora, tá? Mas eu não faria, não. Tem por que não fazer, tá? Mas pode dar certo, sim. Olha lá. Tá indo pro lado certo, ó. Vou aguardar pra ver daqui a pouco, né? Que eu acho que ainda vai dar uma reentrada lá. Se ela fechar verdinha, não. Se ela fechar verde, foi gain, tá? Faltam 30 segundos. 34, 33, né? Ó, veio pra baixo. Vamos lá. E aqui não pegou ainda. Faltam 2 minutos. Então, dá pra gente acompanhar lá por enquanto, tá? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Era gain. Pá. Mais um gain. Que eu não acreditei. Não acreditei mesmo, tá? Mas era gain. Então, tem que acreditar no setup que é melhor, né? Mas eu não tô arriscando mais nada. Aí, pra mim, já tá bom. E aqui, ó. Não foi pra cima. Atenção aí, hein? Aqui tá formando a vela certa pra vir pra baixo. Pra dar continuidade. Vamos ver se vai pegar ali. Aguardar um pouquinho. Tá difícil aí, né? Não foi pra lugar nenhum. Aqui foi só aquele gain mesmo e veio pra baixo. Tem aqui também, ó. Formando uma venda, tá? Olha. Seria venda aqui. Mas eu não faria mesmo, tá? Mesmo. Porque não tem resistência aí, tá? Resistência tá lá em cima. Na média, agora. Mas assim mesmo, era questão de correr atrás. Vamos supor que eu tivesse vendido aqui, ó. Provavelmente, eu ia ter que triplicar a mão e entrar de novo, tá? Vamos ver. Trinta segundos, a gente volta aí. Quero olhar aqui. Não foi pra lado nenhum. O horário ainda é cedo. 10h54, né? Então, não tem muito problema. Vamos ver aqui, ó. 10 segundos, eu teria que fazer outra entrada, tá? Sabendo que ainda pode subir mais. Mas aí tem que correr atrás. Se eu tivesse feito ali, ó. 3, 2, 1. Teria feito agora, pá. Outra venda. Então, estaria arriscando 6 agora, tá? Pra compensar os dois que eu já perdi antes. Vamos voltar aqui. Ó, não foi pra lugar nenhum. Vou ter que ajustar só esse de baixo aqui, ó. Aí, vamos subir isso aqui um pouquinho. E vamos crescer um pouquinho. Pra gente poder ver melhor o ponto de entrada, tá? Tá aí. Agora, essa vela aqui é diferente. Essa vela tem 63,50. Vou calcular aqui. 63,50. 5, 4. 5, 4. 5, 4. Igual. 9,5 essa vela, né? Então, dá 7. 7. Pegou pra cima. Vamos montar lá. Editar a parte da primeira coisa. Editar aqui. Pra não perder o ponto. Subir um pouquinho. E aí, a gente vai lá calcular. 7 mais... 5, 5, 6, 3, 50. 5, 5, 6, 3, 0, 5. 5, 5, 7, 0, 50, tá? Então, era mais pra cima ainda, ó. Aqui. E agora, esperar, tá? Vamos esperar pra ver o que vai dar. Ah, lembra que eu falei. Já tava bom pra mim, né? Olha o risco que eu tô correndo aqui, ó. Tá? Bastante risco, né? Enquanto isso, vou dar uma olhadinha aqui. Vou pausar um pouquinho. Pra olhar o meu MetaTrader. Tá? Vem, tá aí. Pronto. Pronto nada. Sempre abre outra coisa aqui agora. Mas já vi lá. Aqui, tá querendo... Tá querendo nada. Tá sambando aí no meio, né? Então, vamos guardar. Aqui, vai chegar essa vela... É. Aqui, por enquanto, elas estão diminuindo. Tá vendo que tá diminuindo? Tá? Significa que pode perder força aí, né? Mas, de repente, continua na queda. Por enquanto, tá ótima a venda lá. Onde foi a venda? Lá em cima. Vem embora, né? E o emocional pra segurar aí 56... 57 pontos. Agora, 53 pontos. É muita coisa, né? Mas se você entende que você vai ganhar todo dia... Claro, eventualmente, um outro dia, né? Umas duas vezes por mês. Aí, pode... Pode sair negativo. Eu acho difícil, mas pode. Aí, você... Assente emocional, né? Mas isso precisa, primeiro, treinar os três meses na conta demo. Ter muita certeza do que tá fazendo. Pra depois ir pra real, com poucos contratos. É assim que se começa. Porque a grande maioria das pessoas, né? Não quer treinar. Não importa se fez um curso de um mês, um curso de uma semana, um curso de um dia. O importante é... Pegou o setup, pegou o funcionamento da coisa? Vai pra conta demo. Treina. Três meses na conta demo. Se precisar treinar seis meses, um ano, não tem problema. O importante é que só vá pra conta real, quando tiver certeza que o seu setup é bom, que você tá preparado emocionalmente pra ir pra conta real. Porque na conta real, muda. O que que muda? Muda o emocional. Só isso. Só isso que muda. Tá? Mas... Fica muito mais difícil, tá? Pode ter certeza que fica. Vamos lá, 46 segundos, 44, tá indo lá o reloginho, acabando o tempo, vela branca, pior pra gente, né? Pode voltar tudo aqui? Pode. Tá bem longe da média, tá? Aqui tá ficando mais fraquinho. Dá pra perceber, né? Ficou mais fraquinho, mais fraquinho, vela branca. Depois cresceu de novo, tá enfraquecendo de novo. Então, o que que eu faria se eu tivesse posicionado desde lá de cima, tá? Eu já teria saído com metade da mão aí, e a outra metade já tava aqui um pouco acima da média, tá? Talvez nesse topo aqui, ó. Pronto. Aí o emocional acalma, né? Tranquilo. Isso foi o MetaTrader dando sinalização pra mim, tá? Fica mais tranquilo. Tá dando sinal de pin bar de venda em GBP CHF. Ray Britain e o... Como é que chama? Oh, esqueci agora. É... Franco, né? Deu também um pin bar de venda no... Aldeo SD. Não sei se funciona, tá? E depende da posição no gráfico que esse pin bar aconteceu. Depende da tendência do gráfico. Depende do tempo gráfico que você tá utilizando. Se é horário, se é diário. Se é quatro horas, tá? Tudo isso interfere. Então, nada é certeza aqui, tá? Os últimos sinais de venda foram... CAD, JPY, venda. USD, JPY, venda. New Zealand... NZD, aliás. USD, New Zealand, né? NZD, USD, venda. Aliás, compra. Audio SD, compra. Antes disso. Agora tá dando venda. O áudio SD, né? Mas eu tenho aqui pra mim uma... Um... Como é que chama? Oh, meu Deus. Um indicador, né? Que eu acho muito bom. E eu tô trabalhando com ele junto com o estocástico. Pra mim tá fantástico, tá? Falar nisso, meu estocástico tá configurado errado. Pronto. Agora tá certo. Olha lá. Vai reverter lá. Muita tensão. Não foi ainda, né? Eu vou pausar um pouquinho, gente. Pra não ficar muito longo o vídeo. Já tá com 58 minutos. Quase 59. Tá? Vamos guardar aí. Só pra mostrar aqui, tá? Aqui eu teria que ter entrado mais uma venda na terceira mão aqui, ó. Pra dar certo, tá? Mas teria dado certo. Aí você ganha cada vez mais também, né? O risco cresce, mas o seu ganho também é maior, tá? Mas enfim. Aqui mesmo quando se erra, você acaba acertando, tá? Enquanto não resolve ali, eu vou levantar um pouquinho e já volto. Bom, pessoal. Não tava aqui, mas pegou o gain, tá certo? Então, vou cancelar a ordem aqui de cima. Eu vi só o toque lá do celular, né? E agora, eu acho que tá bom, né? Às 11 horas e 7 minutos, a gente sair aí com R$1.300. Então, não vou fazer mais nada aqui. Pelo menos gravando, não vou fazer, tá? E aqui, olha, a entrada foi muito boa, né? Chegou a dar aí 62, 63 pontos no dólar. Tá agora com mais ou menos 57. Talvez um pouco menos, 52, né? Não menos do que isso. E, bom, se trouxer bem de lá aqui no ponto que tá aqui, ó, 56,5 agora, tá? Então, acho que é um bom ganho aí pro dia. Não tem nem que esperar mais nada, tá? Claro, se alguém ainda tiver posicionado aí, claro que vai colocar... Sai com uma parcial aqui, né? E depois coloca o seu stop aqui na média, um pouco acima. Nesse topo aqui agora, por exemplo, né? Ou mesmo aqui. Ou, sabe, aquele... Depende de quanto vocês querem ganhar, né? Tá bom? Tem vários pontos aí pra se colocar o stop, tá? Até mesmo na média grande aqui. Mas aí vai ganhar pouquinho, né? Se voltar aqui, você não vai esperar, né? Voltar tudo isso. Põe aqui, ó, tá? E aí, qualquer coisa entra de novo, né? Ou só sai se der vela branca também. Só que, às vezes, dá uma vela branca gigantesca aqui, né? Então, pensa nisso, tá? É isso aí. Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. E amanhã, não. Segunda-feira eu tô de volta, tá? Amanhã e depois só vou trabalhar aqui, tá? E aí, segunda-feira, vocês veem o resultado lá, né? Não precisa ver a gravação, né? Só ver o resultado, tá? É isso aí. Até mais. Deixa o like aí, por favor. Vamos lá, gente. Tá dando o like aí, tá? Até mais.